Como criar um look vintage, a tão queridinha estética do filme de película, da fotografia analógica E como fazer isso utilizando corretamente os Print Film Emulations, os LUTs do DaVinci Resolve Ai Marcelo, mas trabalhar com LUT? Fala sério, eu quero fazer tudo na mão, do zero Meu querido, trabalhar com LUT não é só você aplicar ele lá e já era, tá pronto Existe todo um trabalho criativo que você pode acrescentar no processo E mais, existe uma pesquisa gigantesca aplicada nesses film profiles desenvolvidos pela Fujifilm, Kodak e afins A galera que cria isso trabalha num nível tão profundo da ciência da imagem Que a gente achar que vai conseguir reproduzir todos os aspectos que aquele filme teria É no mínimo pretencioso Então fica tranquilo, se a galera que colore filme pra Hollywood, Netflix usam esses Print Films Você também pode usar Se você é um colorista iniciante, que tá acostumado a trabalhar com Premiere, Final Cut ou outros programas de edição Que tá afim de elevar suas habilidades pro próximo nível e mudar a qualidade do seu trabalho Eu tenho o treinamento perfeito pra você Um tutorial gratuito de uma hora em que eu vou te levar de nunca ter aberto o programa Até a sua primeira entrega colorida e finalizada profissionalmente dentro do DaVinci Resolve E se esse é um conteúdo que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixa o seu like e me segue lá no Instagram que todo dia eu posto conteúdo por lá E bora pro vídeo de hoje Então pra gente criar esse look vintage, que é o nosso objetivo com essa imagem aqui de hoje Eu vou trabalhar com um Print Film Emulation E o que é um Print Film Emulation? Ele é um LUT, que o objetivo dele é fazer com a imagem que a gente tem aqui Assuma, ganha as características que ela teria Se ela tivesse sido feita com um filme mesmo, de película E aí é que o próprio DaVinci, a versão gratuita que você baixou e instalou aí na sua máquina Ele já vem com algumas emulações gratuitas aqui Já vem nativas do programa Que você pode acessar aqui através do painel de LUTs Você vem aqui em Filme Lux E a gente vai ter aqui algumas emulações de Filme Fujifilme e Kodak Aí a gente vai ter elas na versão DCI-P3 Que você usaria se você estivesse entregando esse material pra cinema, né? DCI-P3 é o espaço de cores do cinema E a gente tem essas mesmas emulações pro espaço de cor hexa de 09 Que é o que a gente vai usar aqui hoje Pra trabalhar pra monitor convencional, comum, né? Mas antes da gente começar a fazer aqui o nosso tratamento E usar aqui os LUTs Eu quero mostrar algumas coisas aqui que é importante a gente saber Quando a gente tá trabalhando com LUTs Então vamos lá, eu separei aqui algumas outras imagens Pra gente poder fazer uns testes Ah, é importante dizer que esse projeto que eu tô trabalhando aqui Ele não tá gerenciado ainda, tá? Eu quero dar alguns exemplos aqui Ele ainda tá em da 20YRGB Eu não fiz o gerenciamento Então vamos lá Essa imagem aqui, ó Foi uma imagem gravada com uma 5D E ela já tá em hexa de 09 Eu não preciso fazer o gerenciamento dela Se eu estivesse trabalhando só com câmeras Só com imagens dessa 5D Eu não precisaria fazer o gerenciamento do projeto Eu vou usar essa imagem aqui pra mostrar algumas coisas Primeira coisa é Como que o amador, o iniciante, geralmente trabalha Quando ele tá trabalhando com LUTs A gente tem essa imagem aqui Olhando pelos escopos Eu tô vendo que ela tá escura Então eu faria uns primeiros ajustes aqui de exposição, né? Aumentar aqui o gain um pouco Aumentar as sombras ali O lift pra ter um pouquinho mais de informação nas sombras Um pouquinho mais o gain Aqui tá bom Temos um ponto de partida E aí como que a galera geralmente faz? Cria um outro node aqui pra frente Vem aqui nesse node E aplica o LUT Pra esse tutorial aqui Eu escolhi trabalhar com esse Kodak aqui Kodak 2383 Aí esses numerozinhos aqui na frente D55, 60, 65 São temperaturas diferentes de filme Então dependendo de qual você usar Você vai ter um resultado mais frio ou mais quente Mas a emulação, o filme é o mesmo, tá? Eu vou trabalhar com esse D60 aqui Então beleza Você fez os primeiros ajustes aqui no primeiro node Vem no segundo Pluf, aplica E olha lá de cara o resultado que a gente tem, né? Vou até salvar um print disso aqui Pra gente poder comparar depois Aí a pessoa vai lá Aplica o LUT Vê que ficou muito pesado Vem aqui na opacidade, né? Do node Diminui um pouquinho Pra não ficar tão pesado Que o resultado que a gente teve lá Cria um outro node aqui pra frente E começa a fazer as correções, né? Talvez esfriar um pouquinho Porque ficou quente Dá um tint aqui Enfim E avança Essa não é a maneira certa de trabalhar E eu vou explicar por que agora Vou deletar aqui esse node Vou resetar esse daqui E o que acontece? Qual que é o problema aqui dessa operação? O problema é que esse Sprint Film Emulations Esse perfil Kodak aqui Ele não foi feito pra ser aplicado Sobre a gama Hexed09 Ele foi feito pra ser aplicado Sobre a gama Cineon LogFilm Que é a gama do filme de película Então antes da gente aplicar Esse Sprint Film aqui nesse node A gente precisa fazer uma transformação Da gama dessa imagem Então a gente vai criar um node aqui pra trás Pegar aqui um Color Space Transform O input que tá chegando aqui dessa imagem Do gama É a gama Hexed09 Aqui E a gente vai transformar ela Pra gama da película Que é Cineon LogFilm Olha lá como que a imagem ficou lavadona agora, né? Quase que como um filme não revelado A ideia é essa Então beleza Agora que a gente fez a nossa transformação A gente vem aqui no node da frente E aplica o LUT E olha a diferença do resultado Bem Look at this Olha isso, cara Vou trazer aqui o nosso Print pra gente comparar Olha só Jeito errado Jeito certo Jeito errado Jeito certo Vou desabilitar aqui Vou até dar uma tela cheia pra gente ver Olha só a diferença, velho Repara como que a imagem era antes Como que ela fica depois Percebe como que muda A saturação do rosa Do vermelho Repara na cor aqui do ciano Realmente o LUT Muda o DNA da imagem Ele faz realmente ficar parecendo Ele traz essa identidade do filme Kodak Enfim Se você usar da forma certa Tecnicamente O resultado que você tira Pode ser incrível Imagina Isso fica uma imagem de 5D, cara Então beleza Esse é o primeiro ponto Vamos lá pro segundo ponto agora Essa daqui já é uma imagem Que foi gravada com uma HEAD Ela tá em RAW E eu vou fazer aqui a mesma transformação Pra gente aplicar o LUT Do jeito que a gente fez a outra imagem Vou aplicar aqui o Color Space Transform E aqui como essa imagem não tá em REC 709 Vou ter que mexer um pouco diferente aqui O Input Color Space Vou colocar o Input da HEAD Que é o HEAD Wide Gamut Tá aqui Input Gamma Log 3G10 Padrão da HEAD Que tá aqui Aí no Output Color Space Eu vou colocar REC 709 mesmo O Color Space é esse O Gama que a gente precisa Configurar pro que o nosso Print Film Tá esperando Que é Cineon Log Film Então vou colocar aqui Cineon Log Film Então pronto Agora a gente fez a transformação Pra poder Aplicar o nosso LUT Da maneira correta Vou aplicar ele aqui de novo E tá lá Aplicamos o nosso LUT E aí Qual que é a segunda coisa Que eu quero falar Que é importante Sempre que a gente tá trabalhando Com LUT No nosso fluxo de trabalho Todos os ajustes que a gente fizer Precisam ser feitos Antes do LUT Por que? Porque depois desse LUT Aqui Tudo que a gente for mexer A gente já não tá mexendo Mais referido a cena O LUT faz uma transformação Na imagem E a gente não tem mais acesso As informações originais Da câmera O que que isso significa? Imagina o seguinte Imagina que a imagem Quando eu tenho aplicado o LUT Ela não tenha ficado desse jeito Ela tenha ficado mais clara Por exemplo Eu tô vindo aqui nesse Node E aumentando o gain Até estourar lá o céu Certo? Vamos supor que eu apliquei aqui o LUT E o resultado que a gente teve foi esse Se eu tentar resolver Essa luminosidade estourada Depois do LUT Olha o que acontece Vou diminuir aqui o gain Olha o que que tá acontecendo lá Tá vendo como que a gente tá perdendo As informações do céu Tá ficando uma coisa meio cinza e tal Olha aqui o sinal nos escopos Como que a gente tá cortando O sinal tá cortando A gente tá perdendo a informação nas altas Certo? Agora eu vou deletar Vou zerar esse Node aqui Vou criar um Node pra trás do LUT E vou fazer essa mesma operação De tentar recuperar as altas Então eu vou vir aqui no gain de novo E diminuir E aí, olha lá o que acontece Conforme eu vou diminuindo Algumas informações que a gente tinha no céu Elas voltam Olha aqui no sinal Como que a gente não tem nada cortando Tudo voltou bonitinho Olha como que tava antes Estourando E quando eu trouxe de volta O sinal veio todo bonitinho Recuperado Sem perder informação nenhuma Essa é a importância Da gente trabalhar Antes do LUT Porque a gente precisa sempre trabalhar Referido a cena Trabalhar referido a cena Significa trabalhar Utilizando todas as informações Originais disponíveis Pelo arquivo da câmera Então você não perde nada Existe sim algumas operações Alguns casos Em que a gente pode fazer Algumas operações Depois aqui do LUT Mas a gente vai chegar nisso Mais pra frente O que você precisa entender agora é isso Que prioritariamente A gente precisa trabalhar Antes do LUT Ok? Então beleza Vou zerar todo mundo aqui E agora vamos lá pra nossa imagem Que vai ser Onde a gente vai fazer mesmo O nosso tratamento Então o nosso objetivo É criar aqui Um look vintage Um look típico do cinema de película Da câmera analógica Enfim Visual retrô Aí antes de eu começar Aqui a fazer o nosso tratamento Como sempre Importante Ver aqui Fazer o gerenciamento de cores Do projeto Vou trabalhar em esse Se você está na versão atualizada Do DaVinci Você já vai ter aí Aces 1.2 Aqui no input Eu não preciso colocar Porque a gente está trabalhando Com arquivo em RAW Então o DaVinci já faz a leitura Desse espaço de cor E converte pra mim Na saída que eu estou colocando aqui Que é a REC709 Que eu já tinha configurado E habilitar Aqui essa ferramenta Que ela é super importante Save Então ok Temos aqui A nossa imagem O nosso ponto de partida Pra gente começar O nosso tratamento E aí existe um detalhe importante De quando a gente vai trabalhar Com esses Print Film Emulations Num projeto gerenciado Porque o que está acontecendo A partir do momento Que eu fiz o gerenciamento De cores aqui Tudo que a gente está fazendo aqui Está acontecendo Dentro do espaço de cor Aces E esse LUT Que a gente quer usar Ele não foi feito Pra ser aplicado Sobre o espaço de cor Aces Sobre a gama Aces Ele foi feito Pra ser aplicado Sobre a gama CineonlogFilm Então O que eu preciso fazer Eu vou criar aqui Três nodes Pra fazer umas transformações Que vocês já vão entender Nesse primeiro node Vai ser a nossa transformação De entrada CST IN Color Space Transform IN Esse segundo Vai ser onde a gente vai aplicar O nosso Print Film Emulation E esse terceiro Vai ser o nosso CST OUT Onde a gente vai dar saída Na nossa transformação Vocês já vão entender Então nesse primeiro aqui Eu vou trazer um Color Space Transform E vou transformar O espaço de cor Que tá chegando Que é Aces Input gama Aces CCT Pro output Rec 709 Que é o que a gente precisa E o gama CineonlogFilm Que é o que Esse Print Film Tá esperando Pra funcionar direito E aqui nesse CST OUT Por que a imagem Ficou zoada assim? Porque agora O projeto que tá gerenciado Em Aces E tava esperando Transformar Aces Pra Rec 709 No final Tá recebendo Rec 709 CineonlogFilm Então o gerenciamento Tá atrapalhado aqui Tá errado Por isso que tem Esse CST OUT Aqui eu vou aplicar Outro Color Space Transform E vou desfazer Aqui essa operação Então aqui no input Color Space Eu vou colocar Rec 709 Que é o que tá vindo Input gama CineonlogFilm E o output Vou devolver Em Aces Aces CCT Pro gerenciamento Funcionar da maneira Correta Então agora Se eu habilitar E desabilitar os dois Não tá acontecendo nada Porque uma transformação Tá Desfazendo a outra E eu tô fazendo isso Pra aqui no meio Dessas duas Eu ter o espaço de cor E o gama Correto Pra eu aplicar O meu Print Film Então agora Se eu vier aqui E aplicar Tá tudo certo É, tá pesado A gente vai mexer Com essa imagem ainda Mas enfim Se eu não tivesse Esses nodes Olha como que seria A aplicação Aconteceria de uma outra Maneira Incorreta Percebe como que Por mais que esteja pesado Frio A pele dela ficou muito melhor A gente usando aqui A técnica correta De transformações Então beleza Resolvido isso daqui Vamos colocar tudo Isso aqui no final Porque esse vai ser o final Da nossa árvore de nodes E a gente vai começar A fazer os nossos ajustes Aqui pra trás E aí antes de eu começar A fazer os nossos ajustes Aqui é sempre legal A gente trabalhar Com uma referência Se você não trabalha Com referência Se você sempre fizer Os seus tratamentos Baseado no que você tem Na sua memória Você vai acabar Sempre fazendo as mesmas coisas A gente tem uma memória limitada E tem uma tendência A costumar E sempre pros mesmos lugares Se a gente não buscar Novas referências E aí a referência Que eu escolhi Pra fazer esse tratamento Foi desse filme aqui Amelie Se eu clicar aqui No split screen A gente consegue ver Esse filme aqui E aí vamos dar uma analisada Nessa imagem Pra gente ver O que a gente pode reconhecer De características Pra gente tentar replicar Vou abrir aqui Os scopes Porque é muito legal A gente analisar a referência Olhando pros scopes também Então quando a gente olha Pra essa imagem O que eu vejo? Eu vejo que essa imagem Tá bem quente A gente tem uns tons de pele Bem amarelado Aqui e tal Meio rosinha Os vermelhos Estão bem saturados Guarda-chuva A boca dela Nos tons médios O que a gente tem aqui É um verde Uma tonalidade De verde Entrando Um tom agradável Em contraste com a pele E uma característica legal É que o cabelo Se reparar no cabelo Tá preto Tá neutro Não tem nenhuma cor Aqui tingindo o cabelo dela O que faz a gente O que faz o look Funcionar melhor Porque você tem um ponto Porque você tem um ponto de referência Que condiz com a realidade Na realidade o preto Seria preto Então por mais que o look Seja estilizado A gente tem aqui A pele bem marcada Com esse tom quente Os vermelhos Enfim esse verde O cabelo preto Ajuda a gente a Entrar na cena E acreditar que aquele mundo É real E aí se a gente olha Aqui nos scopes O que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem Um canal azul menor Aí depois a gente tem Um canal verde mais presente E o vermelho no topo Que tá fazendo total sentido Com essa tonalidade mais quente Aqui né Se a gente olhar aqui Pelos scopes Dá pra ver que a imagem Toda tá acontecendo Nesse range aqui Entre um pouquinho Do verde Indo até o vermelho O vermelho sendo a cor Mais saturada Que a gente tem Nesse plano aqui Então beleza Fizemos a análise Da imagem E do sinal Dessa imagem Aqui pelos scopes Agora a gente vai tentar Replicar Isso Pra nossa imagem Olha como tá diferente O nosso sinal Olha como que os canais RGB tão diferentes O vector scope Tá diferente Enfim Vamos começar lá Os nossos ajustes Pra começar aqui Vou começar com Três operações Vou chamar elas De contraste Essa segunda Eu vou chamar De white balance E a terceira Vai ser saturação Pra gente fazer Uma correção Aqui dessa imagem Antes da gente começar A criar o nosso look E aí Aqui no contraste O que eu quero fazer Aqui de início Tô sentindo que a imagem Tá com bastante contraste A gente vê que a pele Dela tá bem clara Em vez de usar o gain Aqui eu vou usar Esse outro recurso Que é o highlight Que vai ter uma ação Mais concentrada Nas altas Do que o gain Teria Então eu vou vir aqui No highlight E vou diminuir ele Vai recolher ali As altas A gente vai ter Mais informação Aparecendo na pele Aí eu sinto que ficou Muito escuro Vou vir aqui no lift Vou aumentar um pouquinho As sombras Aí aumentando aqui As sombras Eu acho que agora Ficou muito claro de novo Vou vir aqui no gain Vou diminuir um pouquinho O gain Aumentar um pouquinho Mais o lift Acho que aqui tá ótimo Já tá bom Bom ponto de partida Se a gente habilitar Desabilitar A gente recuperou A informação aqui Nas sombras Diminuiu o brilho No rosto dela Pra ver mais informação Da textura da pele Acho que tá legal Nesse segundo Vamos fazer o white balance Se a gente olhar aqui No sinal Os canais RGB A gente percebe Um desequilíbrio Tem mais azul Do que vermelho Por exemplo Nas sombras Aqui e tal A gente tem que descer Esse sinal Fazer ele se equilibrar E pra fazer isso Eu vou usar dessa vez As ferramentas Lift Gama Gain Usando a ideia Das cores complementares Como eu ensino No vídeo de balance Se você não assistiu ainda Recomendo que você Vai lá ver Vou deixar o link Na descrição Vai aparecer aqui em cima também Assiste lá Que é bem legal Pra você entender Como que você faz A correção de cor de uma cena Então aqui no lift O que eu vou fazer? Vou tentar compensar Esse desequilíbrio aqui Jogando as sombras Na direção contrária Do azul Aí ó Aqui eu tô olhando Mais pros scopes Do que eu estaria Olhando pra imagem Porque a imagem Vai se desequilibrar mesmo Vai ficar parecendo Que tá tudo muito quente Conforme as sombras Se equilibram aqui Agora aqui embaixo Tá mais equilibrado Certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui Nas médias E compensar pro lado Do frio de volta Pra que esse ajuste Não seja tão intenso Sempre de olho na pele dela Eu tô olhando pra pele dela Enquanto eu faço isso Na hora que a pele Tiver no lugar certo Eu sei que eu Que eu tô no caminho certo E conforme eu equilibro Ó Eu percebo que O preto se desequilibrou de novo O azul tá um pouquinho Mais alto do que o vermelho Então vamos de novo Jogar o lift Lá na direção Contrária do azul Na direção Da cor complementar Aqui tá bom E aí eu vou voltar Aqui no gama E trazer de novo pro azul Porque ficou tudo quente De novo Aqui tá bom Eu acho que aqui já tá Equilibrado o suficiente Se a gente habilitar E desabilitar Olha em tela cheia Se a gente habilitar E desabilitar Olha o caminho Que a gente andou Só de fazer o balance Então a gente tem Olha como que os tons Aparecem melhor Os verdes A pele O cabelo Continua neutro Legal Nesse próximo node Eu vou aumentar Um pouquinho a saturação Da cena Vou trazer aqui O vector scope Pra gente analisar E dessa vez Em vez de aumentar A saturação Usando essa técnica Convencional De aumentar a saturação Do DaVinci Eu vou usar Uma outra técnica Que é através Do RGB mixer O RGB mixer Deixa eu trazer de novo A parede aqui Ele me dá controle Dos canais RGB Se eu vier aqui No azul Eu posso aumentar Ele lá Diminuir Vai afetar a imagem inteira O verde é a mesma coisa O vermelho é a mesma coisa Esses outros canais aqui Essas outras entradas Eu já vou falar delas Daqui a pouquinho Mas qual que é o lance O que acontece Se eu vier aqui No RGB mixer E aumentar o vermelho O verde E o azul Na mesma quantidade No máximo O resultado que eu tenho Se você olhar No vector scope É um aumento De saturação Claro que agora No máximo Ficou explodido A gente vê que a imagem Está zoada Mas aí a gente pode ver Aqui nesse controle De opacidade Do node Que output E diminuir ele Acho que aqui Em 0.2 Já está bom Então olha a diferença Muito mais suave Deixa eu abrir a tela Cheia de novo Aqui com o balance A gente já estava legal Já tinha chegado Em um lugar legal Mas a gente aumenta Um pouquinho a saturação Olha como que a gente ganha Ainda mais contraste De cores A separação entre a pele O verde O cabelo A roupa Eu acho que ajuda Legal Vamos voltar aqui Então beleza Temos os nossos primeiros nodes Aqui fazendo a correção O equilíbrio dessa cena Agora a gente vai realmente Começar a criar o nosso look Aqui Se aproximar da nossa referência Para isso Eu vou criar aqui Uma série de 5 nodes 5 nodes Esse primeiro Vai ser um node Onde a gente vai Aumentar um pouquinho Os vermelhos Aumentar a saturação Dos vermelhos Esse segundo node A gente vai trabalhar Com RGB mixer Vai ser onde a gente vai Fazer o trabalho Mais pesado aqui mesmo Para tentar se aproximar Daquela referência Aí aqui nesse node A gente vai trabalhar Um pouco com curvas Para afinar algumas coisas Que a gente não der conta De fazer com RGB mixer Aqui nesse próximo node A gente vai botar um glow O glow vai afetar A luminosidade da cena Como que a luz se comporta Vai levar a gente mais Para próximo Desse mundo Da fotografia analógica Do filme de película E aí nesse último Eu quero fazer um ajuste Que eu acho que nesse ponto Aqui a gente vai precisar Fazer um ajuste de contraste Para resolver Algumas consequências Que isso tudo Que a gente vai fazer Vai ter Então beleza Vamos lá A primeira coisa Que eu vou fazer É aumentar um pouquinho A saturação dos vermelhos Principalmente pensando Na boca No rosto dela Vamos aqui nas curvas Na opção Hue vs Saturation Onde a gente vai escolher Um tom E aumentar a saturação Vou escolher aqui O vermelho Que já é Uns presets Que o DaVinci dá Para a gente E vou aumentar ele Um pouquinho Não precisa pesar muito A mão Antes Depois Já faz alguma diferença E aí uma coisa Que eu gosto de fazer Que quando você aumenta Aqui a saturação Por essa ferramenta Você está aumentando Os vermelhos Que estão pouco saturados E os vermelhos Que estão muito saturados Também Então você aumenta Tudo junto O que já está saturado E o que não está Então aqui eu vou aumentar Um pouquinho E aí eu vou vir aqui Nessa outra ferramenta No Color Warper Vou abrir ele Para ter um pouquinho Mais de espaço Para trabalhar Aumentar aqui A densidade da malha E o que eu vou fazer Eu quero aumentar A saturação dos vermelhos Mas só dos vermelhos Que não estão muito Saturados ainda Sabe Porque eu acho Que já está chegando Num ponto legal Esse Color Warper É como se fosse O Vector Scope A gente tem o controle Da malha Como se estivesse controlando O próprio Vector Scope Entendeu Então vou trazer para cá E o que eu vou fazer É selecionar um ponto Aqui dos vermelhos Que não estão muito saturados E aumentar a saturação deles Que eu acho Que já está ótimo Está até passando Um pouco talvez Mas se for preciso Depois a gente volta aqui E ajusta Esses detalhes Então legal Aumentamos aqui Um pouquinho os vermelhos Nesse próximo O que eu vou fazer Vai ser começar A trabalhar aqui Com um RGB Mixer Para tentar entrar Naquele mundo Vou trazer aqui O RGB Parejo Vamos dar uma olhada De novo lá Na nossa referência Essa questão aqui Essa coisa Do canal azul Está menor do que o verde Do que o vermelho Vamos tentar começar A reproduzir isso Através do RGB Mixer E aí qual que é o lance Que eu fiquei de falar agora Que a gente pode controlar O legal do RGB Mixer Que a gente pode controlar Direto o canal azul Verde e vermelho Mas a gente tem como Usar as informações Dos outros canais Por exemplo aqui no azul A informação do vermelho E do verde Para aumentar ou diminuir O azul É meio subjetivo É meio difícil De imaginar como que isso acontece Visualizar esse fenômeno Mas essa ferramenta É assim mesmo Muito do que você faz Aqui é experimentação Você tem que ir testando E vendo qual é o resultado Que você alcança E uma outra coisa É que assim Ela é super sensível O menor ajuste Que você faz Já é muito pesado Com a imagem Então eu recomendo Trabalhar sempre Aqui embaixo Como eu faço Por exemplo O que eu vou fazer aqui Vou selecionar O número que eu quero Começar a mexer Vou começar aqui pelo azul E vou com setinha Para baixo Começar a diminuir Pontinho por pontinho Até eu começar A achar que A gente está chegando Em algum lugar Vou passar aqui um pouco Do que eu acho Que é o ideal Porque eu vou compensar Nas outras Então legal Diminuir aqui um pouquinho O azul no azul Vou vir aqui no verde Vou diminuir o azul Do verde também Eu acho que já é demais Vou começar a compensar Agora aqui no vermelho Também Diminuir um pouquinho O vermelho Diminuir o azul Do vermelho E olha que legal Quando você diminui Aqui o azul No vermelho Como que os verdes Lá do fundo Se eu voltar Para onde a gente estava Olha lá os verdes Como que eles começam A aparecer muito melhor Acho que aqui está legal Acho que aqui A gente está no caminho Como eu estou achando Que está muito amarelado Vou vir aqui Tirar um pouco Dos vermelhos Dos verdes Deixar um pouco Mais quente Então rediminuir um pouquinho Aqui o vermelho Do azul Para esquentar um pouco E aqui eu acho Que a gente já está Já está Num lugar mais interessante Olha o antes e o depois Já começamos A nos aproximar mais Da nossa referência E para refinar O que a gente não conseguiu Aqui Eu vou começar A trabalhar com as curvas O que eu quero fazer Aqui com essas curvas Eu acho que o nosso canal azul Ainda está muito alto E se a gente olhar Na referência Eu percebo que aqui Nas altas luzes Da testa dela A gente não tem Só um amarelo Parece que entra um pouquinho De um tom salmão Uma coisa meio rosinha E tal Eu vou tentar reproduzir Isso aqui também Com as curvas Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou vir aqui no canal azul E vou diminuir ele E vou diminuir ele sem dó É aí que está ficando Tudo muito amarelo Para compensar isso Vou criar um outro ponto aqui E vou trazer as médias Porque eu só quero diminuir As altas luzes Quero diminuir o azul No topo Não quero diminuir ele Inteiro no sinal Então aqui eu acho que já está Já estamos no caminho O efeito que eu percebo maior Aqui Talvez diminuir até mais O efeito que eu percebo maior Na imagem Quando eu diminuo aqui O canal azul É a jaqueta dela Olha como estava antes Bem azulzinho Aí quando a gente Dá uma diminuída Entra esse tom mais amarelo Mais dourado Que está mais dentro Da nossa referência E aqui o sinal também A gente percebe nitidamente Que a gente provocou Aquele desequilíbrio E agora para tentar acrescentar Aquele tom levemente Salmão na pele Eu vou vir aqui no verde Deixa eu até abrir aqui Quando você clica nesse botão Você solta a curva E consegue mexer nela Maior Eu devia ter feito isso já Inclusive Vou criar um ponto aqui em cima Nas altas E vou diminuir um pouco Porque se eu diminuir o verde Entra rosa Entra magenta Que é a cor complementar Diminuir aqui um pouco Como está ficando tudo muito rosa Vou criar um outro ponto Aqui nas médias E vou devolver No lugar certo Para controlar Até onde Esse ajuste que eu estou fazendo Vai entrar nas altas luzes Aqui Cara eu acho que a gente está bem próximo Do que a gente precisa Já hein Olha a diferença Antes Depois Antes Depois Eu acho que é por aqui Cara Talvez mexer um pouquinho Com o azul Aqui Entrar um pouquinho mais Eu gosto Acho que é por aqui sim Aí agora Vamos para o nosso próximo passo Vamos acrescentar um glow O glow Uma técnica que eu gosto de usar É assim Você aplica ele Diminui bem O threshold Para ele entrar na imagem inteira E aí Para suavizar esse efeito maluco A gente vem aqui Em composite type E coloca Soft light E aí Aqui a gente controla O spread O tanto que essa luz Vai se dissipar Eu vou diminuir aqui O global blend Olha a diferença Talvez ainda esteja demais Diminuir aqui a opacidade Como que suaviza A pele e tal Ajuda a centralizar A nossa atenção Onde a nossa atenção Tem que estar mesmo Está bonito Acho que a gente está no caminho Mas olhando para isso daqui Eu sinto que essa imagem Está assim Muito, muito clara As altas estão super altas Porque uma das características Do filme Da revelação do filme No processo fotoquímico O filme reage Diferente a luz Do que as câmeras digitais Reagem O filme consegue Capturar as altas luzes De maneira muito mais gentil Muito mais suave Vou tentar reproduzir isso aqui Com as curvas Aqui nesse ajuste global Que a gente vai fazer Vou abrir elas aqui E o que eu vou fazer aqui É diminuir O topo do sinal Dá uma olhada aqui também No RGB parede Vou diminuir sem dó Sem dó Passar da metade E aí o que eu vou fazer Para compensar isso Vou criar um ombro Aqui na curva Um ombro Vai deixar a coisa toda Mais suave Talvez aumentar aqui Um pouquinho as sombras Fazer um joelho Na curva Talvez aumentar aqui Um pouco Diminuir aqui as altas Ainda um pouco mais Aumentar aqui Aqui é uma coisa De experimentação Cara Você tem que ir mexendo Até chegar a um lugar Que você gosta Mas eu já acho Que a gente caminhou Muito aqui Com esse ajuste Olha o antes Como estava super claro Estava bonito Estava no caminho Em termos de cor De contraste Mas olha só Como que a coisa toda Fica muito mais tranquila Agradável Para o olho Quando a gente faz isso A gente tem os tons A gente tem a textura da pele O cabelo está preto Do jeito que deveria estar E a gente Ainda tem o resultado Do glow Olha que legal E uma última coisa Que eu acho Que eu quero fazer aqui Última não Vou criar mais um Dois nodes Aqui Isso é uma coisa legal De exemplo já Vou criar dois nodes Depois aqui Dessas transformações Que o primeiro Vai ser onde eu vou Mexer com os pretos E o segundo Vai ser onde eu vou Pôr o grão Os pretos O que eu quero fazer aqui Eu quero que esse filme Passe uma sensação Uma ideia de que ele é Um filme velho Um filme que já foi Envelhecido Você está assistindo Uma coisa Que foi gravada Que foi filmada Há muito tempo Uma característica Do filme Quando ele envelhece É que os pretos Vão ficando mais esmaecidos Vão ficando Mais desbotados Aí como que eu vou fazer isso Vou vir aqui Nas curvas Vou segurar o shift Para criar um ponto fixo Aqui mais ou menos Nessa região Perto das sombras E vou levantar aqui Clipar os pretos Olha lá O resultado que a gente ganha Olha só o cabelo E por que eu estou fazendo Depois aqui Do print film emulation Porque eu não quero Recuperar a informação Que a gente teria toda Eu não quero Ver mais detalhes Do cabelo necessariamente Eu quero que esmaeça Os pretos Que a gente perca um pouquinho De informação ali mesmo Para a gente ter essa característica Do filme E aí a última coisa Que eu vou fazer aqui É aplicar um grão Grão Film grain Como a ideia é ser vintage Vou aplicar um grão pesado mesmo Uns 16mm 500t Acho que assim No Youtube também É difícil de ver grão Então vou pesar um pouquinho Mais a mão aqui Talvez Diminuir um pouquinho Size Um pouquinho Softness Diminuir a força Antes Depois Vamos dar uma olhada Em tela cheia Antes Depois Eu sou fã De mais de grão Eu acho que ajuda demais O look A ficar Unificado Enfim Saudosismo do cinema Eu acho que a gente Está super no caminho Vamos dar uma olhada Vamos desabilitar Todo mundo E ver um por um Os processos que a gente fez Até chegar até aqui Então vou desabilitar Aqui todo mundo Então antes a gente tinha isso Primeira coisa que a gente fez Uma série de transformações aqui Para aplicar o nosso print film Da maneira correta Tivemos Opa O grão foi junto Tivemos isso aqui Num primeiro momento Aí começamos o nosso processo De correção Ajustamos o contraste Usando aqui As ferramentas das primárias Fizemos o nosso white balance Usando a técnica Das cores complementares Aqui no Lift Gamma Gain Depois acrescentamos Um pouquinho de saturação Com a técnica Do RGB Mixer E aí a gente começou A realmente criar O nosso look Depois de ter Uma imagem equilibrada Aumentamos os vermelhos Seguindo a referência Depois fomos no RGB Mixer Onde a gente começou A brincar aqui Com os canais RGB Com os outros inputs Para entrar mais Nesse mundo aqui Do mais quente E tal Desses verdes mais vivos E tudo mais Usamos um processo De curvas Para refinar As coisas que a gente Não conseguiu alcançar Do look com o RGB Mixer Aplicamos um glow Para deixar a iluminação Mais suave Mais a ver Com essa coisa Do look vintage mesmo Da fotografia analógica Fizemos um ajuste global Para controlar A luminosidade da cena Que estava demais Deixamos a coisa toda De um jeito mais agradável Demos uma esmaecida nos pretos Para a gente ter essa coisa Do filme velho Antigo Envelhecido Afinal Aplicamos um grão E uma coisa legal Para você saber Se o look que você fez Ficou bem construído Um bom sinal De que você conseguiu Criar uma estrutura Essa aqui bem feita É que o look Cola fácil De um plano para o outro Vamos ver Se é o caso Olha a diferença Só de copiar e colar Sem fazer ajuste nenhum Eu acho que está funcionando Vamos ver aqui Ah Para copiar e colar Você vai no clipe Que não tem os ajustes Daí você vai no outro Que você fez os ajustes Clica com o direito Apply grade Ou você só vem aqui nele E clica com o botão do meio Da barra de enrolagem Ele já cola os ajustes lá Nossa velho Eu acho Que está funcionando bem Claro Daria para ajustar Mas Foi um primeiro ponto Está ótimo E é isso Vamos ver como é que ficou E por hoje é isso Isso que a gente desenvolveu aqui hoje É só uma possibilidade De estilo vintage Que a gente poderia criar A gente poderia ter criado De diversas maneiras diferentes Inclusive eu sugiro Que você faça esse exercício Aí na sua casa Encontre outras referências Traz para dentro do programa Faz análise dos scopes Vê o que você precisa fazer Nas suas imagens Para conseguir chegar nesse resultado E pratica O segredo é esse Até mais